Olá queridos, graças e paz a todos, que Deus possa estar assim, neste momento presente aí em vossos corações, dando a vocês a cada dia mais alegria, mais paz e mais esperança. Nós vamos estar meditando em um texto hoje do Velho Testamento, precisamente lá no capítulo 22 de Gênesis. Mas antes de estar meditando nessa parte desse texto, eu gostaria que vocês fizessem também parte desta plataforma aí, se inscrevendo neste canal para que possa estar cada vez mais crescendo e que você continue contribuindo para o crescimento também da obra de Deus. Não esqueçam também de ativar o sininho para que você receba sempre todas as novidades que forem postadas nesta plataforma e não esqueçam de deixar o seu like aí, que Deus ricamente abençoe a todos. Então vamos para a palavra, vamos estudar hoje em Gênesis capítulo 22. Imagine que se Deus pedisse para você desistir de uma coisa, qual seria a coisa mais difícil para você renunciar? E você seria capaz de fazer isso? Por quê? Vejamos o que realmente Deus pediu para um de seus filhos, para um grande homem, conhecido hoje como o grande homem de Deus, conhecido como Abraão. Nós vamos estar meditando no capítulo 22 de Gênesis. É isso aí, vamos estar falando realmente hoje desta grande prova em que Deus pede o seu filho para ser sacrificado. Deus pediu realmente a Abraão para que sacrificasse o seu filho. Mas por que Deus seria capaz de pedir isso para Abraão, sendo que Deus já lhe teria feito promessas grandiosas, sabendo que ele realmente seria pai de uma posteridade incontável? O que seria realmente de Abraão se ele negasse esse pedido de Deus? Como seria a sua vida? Será que Deus realmente estava pedindo isso porque Abraão seria capaz de fazer? Vejamos, realmente esse pedido realmente foi um pedido assim que não foi fácil para um pai realmente ter que sacrificar, ter que matar o seu filho, ter que imolar o seu filho. Mas Abraão seguiu todos os requisitos, todas as ordens de Deus, desde o início em que pediu realmente para sair da sua terra e fosse até aquela terra onde ele realmente havia lhe mostrado para que ele viesse sacrificar o seu filho. Ele seguiu todas as normas, todos os requisitos. Mas Abraão, como estava o coração dele? Será que realmente Deus não estava testando Abraão? É claro que Deus estava testando Abraão. Por que Deus estava testando Abraão? Porque Deus, ele é alguém que conhece toda a nossa vida. Ele estava fazendo isso devido a sua pré-ciência, porque ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele não pediria jamais isso para Abraão se ele realmente não conhecesse que Abraão seria capaz de pedir, de dar o seu filho a ser sacrificado. Da mesma forma que ele realmente não pediria realmente ao diabo quando estava passeando pela terra para que viesse provar a vida de Jó. Então são duas coisas interessantes, porque Deus conhece realmente os filhos que ele tem. Ele conhece realmente a capacidade dos filhos que ele tem, daquilo que ele é capaz de mostrar que eles são capazes de fazer. Porque realmente não dá Deus à prova ao homem além daquela que ele possa suportar. E realmente Abraão fez isso, porque ele confiava no Deus em quem ele estava realmente servindo. E é isso que muitas vezes acontece conosco. O que eu quero falar é justamente isso, porque muitas vezes nós somos provados e muitas vezes somos provados e provados. E muitas vezes somos testados a ponto de não, às vezes chegar ao ponto de saber que não somos capazes de suportar. Mas na verdade quando somos provados é porque Deus já conhece a nossa capacidade de suportar. De que Deus sabe que nós somos capazes de suportar estas provações. Por isso, por mais que as provações, as lutas sejam grandes, saibam de uma coisa. A vitória chegará para você. Porque não existe ser humano na Terra sequer que peça a Deus conhecimento, experiências de vida, bênçãos, sem que antes ele passe por pesares, por tristezas, por dores. Não existe isso. Qualquer ser humano realmente que tem hoje um grande cargo na sua vida, ou que exerce uma grande função na sua vida, ele teve que passar por alguma prova. Com Deus não é diferente. Quando queremos algo de Deus, principalmente se for algo grande de Deus, saibam de uma coisa, você vai também se passar por uma grande prova. Porque depois virá uma grande vitória para a sua vida. Foi isso que aconteceu realmente com Abraão. Ele fez tudo certinho, mas na hora que ele levantou o cutelo para matar o seu filho, Deus gritou de lá de cima, Abraão, Abraão, não faça isso. Ele realmente já tinha providenciado um cordeiro para que fosse molado no lugar do seu filho. E tudo realmente terminou as mil maravilhas, porque Deus realmente quis mostrar, não para ele mesmo, mas para mostrar para Abraão, que ele realmente era capaz de continuar sendo firme e forte para a missão que ele foi chamado. Portanto, quando você estiver sendo testado em algo, saiba de uma coisa, Deus realmente está mostrando para você mesmo, porque ele conhece todas as coisas, que você é capaz de ir avante, de ir em frente, porque ele tem grandes bênçãos para a sua vida. Continue firme e marchando, apenas mantendo a sua fé firme e o seu foco naquilo pelo qual você está almejando, ou vocês estão almejando, porque Deus conhece e são das nossas vidas e sabe o que é o melhor para nós. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Não esqueça de curtir, deixar aí o seu like e que Deus abençoe mais e mais nossas vidas, no nome de Jesus.